E se somos todos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina. Que a morte de que se morre é de velhice antes dos 30, de boscada antes dos 20 e de fome um pouco por dia. De fraqueza e de doença, é que a morte severina ataca qualquer idade e até gente não nascida. Oi, friends! Tudo bem? Então, eu sou meio sumida do canal, só que eu quero deixar bem claro que não foi por não gravar vídeo. Eu já perdi 3 ou 4 vídeos esse mês que eu tinha gravado, estava pra postar e eu tive um problema no meu celular. Que eu não sei o que acontecia, mas os vídeos ficavam incompatíveis com o YouTube. Então, eu gravava e editava e na hora que eu ia postar falava que era incompatível, eu não conseguia postar. Então, eu vou ter que... tipo, agora eu já resolvi esse problema e eu vou ter que postar vários vídeos. Gravar de novo esses vídeos pra poder postar. Hoje eu vou falar sobre o Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. E eu peço pra que, antes de tudo, vocês já deixem seu like e seu comentário e se inscrevam. Não, o comentário tem que ser por último, né? Pra dizer o que achou. Mas, enfim, seu like e sua inscrição, porque dá bastante trabalho gravar esses vídeos. Eu tenho que ler o livro inteiro escrevendo e já fazendo o roteiro do vídeo. Acaba dando bastante trabalho. E eu peço que vocês façam isso por mim, que não custa nada e é rapidinho. Tá, então vamos lá. Esse primeiro trecho que eu li, ele fala sobre a população nordestina. O livro se chama Morte e Vida Severina, porque Severino é o nome do personagem principal. Mas ele vive uma realidade que muitos nordestinos vivem. Então, todos eles são severinos. E a Morte Severina, Morte e Vida Severina, quer dizer que é uma morte difícil, desigual. Uma vida, na verdade, com muita miséria, muita fome, muita doença. Que é a questão que eles estão vivendo. É uma universalização de sentimentos ruins. Então, eles passam fome, eles passam sede, eles não conseguem plantar. Eles sofrem com o ambiente. Eles morrem de velhice antes dos 30 e de boscada antes dos 20. Então, tipo, a fome também é muito presente. Então, a ideia de falar em Morte e Vida Severina é dizer esse estilo de vida que muitos nordestinos passam. É um poema focado nessa região. Então, vai contar a história de Severino, que é um homem que, diante de tanta dificuldade, ele resolve que ele quer migrar do Agreste, que é onde ele mora, para o litoral. Porque ele acredita que lá ele vai ter uma melhor oportunidade. E ele não vai com grandes esperanças. Ele fala bastante isso. Que ele só vai com a intenção de conseguir viver um pouco mais do que 30. Que ele está entre 20 e 30 anos. Então, ele acredita que se ele ir para o litoral, ele consegue estender um pouco sua vida. Porque ali na região onde ele mora, é muito difícil quem consegue passar dos 30. O que é muito triste. Então, beleza. Ele vai... Ele resolve que ele vai migrar. E ele vê dois homens carregando um defunto. Então, ele chega para conversar com eles e entender o que aconteceu. O homem tinha vindo mais do interior e ele tinha morrido devido a uma bala perdida. Perdida. Que é uma coisa que acontece muito lá. Acontece em emboscadas. E aí, ele pergunta o que esse homem tinha e por que ele foi morto. E eles dizem que ele tinha pequenas partes de terra, um pequeno território. Mas que o mataram para conseguir ficar com essas terras. Então, mesmo ele tendo quase nada, ele foi morto para pegarem aquelas terras para eles. Logo no início, um dos homens que estavam carregando o corpo já dizem que é melhor ser o defunto. Então, sorte desse defunto que não vai viver mais essa situação que eles estão vivendo. Então, o Severino começa a viajar em direção ao litoral. Até que ele chega em uma região que eu entendo que seja Caatinga. E nessa região, ele escuta alguns cantos. Então, ele chega para ver o que está acontecendo. O que está acontecendo inteiro. Então, ele vê uma mulher na janela e ela parece ter uma boa condição de vida. Ela tem uma boa casa. E uma situação um pouco melhor do que a maioria da população da região. Então, ele chega para conversar com essa mulher. Porque como ele está muito cansado da viagem e ele viu muitas mortes e muitas coisas ruins. Muitos povoados no caminho que ele fez lá do Agreste até a Caatinga. E um pouco mais à frente, na verdade. E ele está tão cansado que ele considera interromper a viagem ali. Então, ele pergunta à mulher se ele consegue algum trabalho ali na região. E ela pergunta, tá, mas o que você sabe fazer? Então, ele fala que ele sabe lavrar, que ele sabe cuidar de terra. Ele sabe plantar mesmo se a terra for muito ruim. Porque ele morava numa região que era muito difícil. Que sabe cuidar de gado e sabe fazer trabalhos com terra e animais. E ela fala que, então, não vai ter trabalho para ele. Porque as únicas pessoas que se dão bem ali é quem faz alguma coisa relacionada à morte. Seja coveiro, tu tem que saber rezar, cantar em funeral. Organizar o enterro e saber velar. E os médicos também, porque tem muita doença. Então, se tu não sabe mexer com coisas ligadas a pessoas doentes e que vão morrer, tu não vai ter um emprego. Então, ele segue seu caminho até chegar na zona da mata. Quando ele chega na zona da mata, é uma terra muito mais fértil. Com muitos rios e muito verde. Então, ele acredita que ali ele vai conseguir ficar. Não vai precisar continuar sua viagem até o litoral. Acontece que ele escuta a conversa de dois homens, dois coveiros. E eles estão enterrando um... Eles estão enterrando um cadáver. E eles falam que aquele homem estava recebendo o único pedaço de terra que ele já teve. Que era aquele... O buraco necessário para enterrar o corpo dele. Então, aquele é o único espaço que ele já tinha recebido. Então, no meio dessa conversa, a gente consegue entender que esse homem trabalhava para um latifundiário. E que ele deu todo o seu suor, todo o seu esforço, toda a sua sabedoria. Tudo o que ele tinha, ele deu para esse homem e para as terras dele para conseguir viver. Então, ele viu que o problema aí não era a falta de terra. Porque a terra era boa e conseguia se plantar. Mas o problema era que grandes latifundiários tinham essas terras. E as pessoas que trabalhavam para eles tinham uma situação análoga à escravidão. Então, trabalhavam até não poder mais para receber o mínimo para se viver. Ele vê, então, que aí também não é o lugar dele e segue sua viagem em direção a Recife. Porque ele acredita que lá a vida vai ser melhor. O Severino deixa bem claro no seu poema que ele não tinha a intenção de enriquecer ou ter grandes coisas na vida. Então, ele não era muito ambicioso. Ele estava indo para o Recife tentando manter sua vida. Era só o que ele queria. Então, ele chega até o Recife. E chegando lá, ele vê que não é bem como ele imaginava. Há muitos retirantes que foram até lá e agora sofriam igual nos subúrbios. E muitas vezes não tinham emprego e não conseguiam se manter. Havia muitas indústrias também. Mas pessoas que viviam em situações muito difíceis. Então, ele escuta a conversa de dois coveiros que dizem que na região dos ricos, no centro, há poucas mortes. Mas que ali no subúrbio é tantas mortes quanto no interior. Ele escuta esses homens falando que os retirantes, no caso, o Severino era um deles, iam até o litoral atrás de uma condição melhor e nunca conseguiam. E muitas vezes... Muitas vezes não. Eles sempre acabavam morrendo, fome e tudo mais. E achando que iam ter uma condição de vida melhor, mas na verdade não tem. Então, no momento que o Severino escuta isso, ele percebe que ele estava caminhando em direção ao seu próprio enterro. Os coveiros, então, dizem tudo isso. Os coveiros não percebem que o Severino está escutando. Eles falam que seria melhor se esses retirantes tivessem se matado. Se eles tivessem se jogado na água, eles iam economizar porque não iam ter que fazer um enterro. E é uma parte bem triste, que eles basicamente dizem que não vale a vida, porque eles vão até lá para acabar morrendo. Então, seria mais fácil, mais prático, se eles simplesmente se jogassem na água, que a água seria o seu funeral, a sua terra úmida. E no momento que o Severino escuta isso, ele obviamente fica muito cabisbaixo, e ele vai em direção ao cais. Chegando lá no cais, aparece José, que é um morador da região. Então, os dois começam a conversar. O Severino pergunta para ele de que vale a vida. Se eles lutam, lutam para uma condição de vida melhor e isso nunca chega. E à medida que ele acha que vai melhorar, não melhora. E essa vida Severina, com muita fome, muita miséria, muita dor, muita morte, muita, muita morte. E então ele pergunta para o José, José, de que vale a vida? Por que eu devo continuar vivendo? Por que eu não simplesmente me jogo nesse cais e afundo na água, que nem os coveiros falaram? Que talvez seja o mais fácil. Então, José fala que não sabe como responder essa pergunta, e ele fica tentando dizer que a vida Severina vale. Mas ele não sabe como responder, o porquê que vale viver essa vida. Então, nesse momento, uma mulher chega avisando José que nasceu o filho dele. Nesse momento, o Severino entra também na residência, e esse menino é uma metáfora de Jesus Cristo. Então, no momento que ele nasce, tudo vira festa, e chegam várias pessoas entregando presente, como se fossem os reis magos. E... é reis magos? Ai, desculpa, eu não tenho certeza disso, tá? Mas, Deus entender que é uma analogia de Jesus Cristo. Então, essa criança que nasce tem a função de trazer esperança. Aí começam a entregar vários presentes para a criança, só que são sempre presentes muito simples, porque a população dali, obviamente, é muito pobre. Então, uma mulher oferece seu peito para dar leite à criança. Tem outra pessoa que dá jornais para aquecer a criança, e muitas coisas. Uma dá um boneco, outra dá uma bolacha, e eles dão o que eles podem, porque a maioria deles é muito pobre. Então, chegam duas ciganas, que... não sei se são duas ou três ciganas, mas eu acredito que sejam duas. Elas chegam e falam que vão prever o futuro da criança. E dizem que, apesar de ser um nordestino, de viver nessa vida severina, essa criança vai conseguir sair dessa, que vai ser um operário, que vai caçar com ninguém, e que vai mudar o destino dessas pessoas. Então, nesse momento, o José fala para o Severino que ele não sabia explicar com palavras o porquê valia a pena viver, mas que a vida por si só tinha respondido à pergunta dele, ao colocar aquela criança que é o símbolo da vida. Então, ele diz que mesmo a vida sendo severina, ela vale a pena ser vivida. Então, o livro termina assim, o alto do conto de Natal, porque o livro é Morte e Vida Severina, com vários contos do João Cabral de Melo Neto, mas a parte importante para o Federal é o alto de Natal pernambucano. Não sei, eu acho que aparece o inverso, né? Enfim, gente, travei. O livro termina assim, acredito que o Severino não se suicide, que ele continue vivo pela criança. Muito importante perceber que essa criança é uma metáfora para Jesus Cristo, que meio que traz para trazer esperança, e é por isso que se chama alto. Alto é quando é uma história que é feita com cunho religioso, e é assim que termina. Continua a vida severina, continua toda a miséria, toda a situação, mas acredita-se que agora venha uma certa esperança. Enfim, espero que tenham gostado, eu tentei ser o mais breve possível, como sempre. Deixe seu comentário, eu vou trazer mais vídeos agora que eu consegui resolver o problema que eu estava tendo, e aguardem que eu acho que eu não vou conseguir postar tanto a questão da segunda mais leve, que é um vídeo menos necessário, e eu vou focar em postar os livros, porque é muito importante, a Federal está chegando, inscrições estão abertas, corre lá, e logo logo eu trago mais. Um beijo e tchau!